Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Renato Aragão é acusado de fazer magia negra com crianças e caso vai parar na justiça. O humorista Renato Aragão acionou a segunda vara cível do Rio de Janeiro para processar um canal do YouTube que o acusou de bruxaria. Segundo o teor da gravação que circula na internet, o ator é acusado de realizar atos macabros em troca de favores pessoais. De acordo com informações do repórter Alessandro Lubenco, o humorista entrou na justiça com um processo por danos morais e deve ser indenizado no valor de 60 mil reais. O criador do canal tem até 48 horas para retirar o conteúdo da internet. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.